A avaliação é muito importante, porque ela traz elementos para uma prática ou para uma política educacional baseada em dados e não em achismos ou modismos. É um prazer estar aqui hoje com a Cláudia Costinho, uma das maiores especialistas em políticas educacionais do Brasil, também em políticas públicas. Queria agradecer seu tempo, Cláudia, e já queria começar a entrevista já esquentando. Sempre que a gente fala de políticas educacionais, um desafio que se coloca, muita gente, independente da visão política, é como você garante acesso e qualidade em um país tão grande e tão desigual quanto o Brasil. Você que já fez política pública e hoje pensa política pública, como é que você responde a essa questão? Olha, é muito importante ter em mente que em educação tem que pensar em duas coisas aparentemente conflitantes, que é garantir excelência por um lado e equidade por outro. ou seja, nós temos que garantir aquilo que o objetivo do desenvolvimento sustentável 4 estabeleceu, que é assegurar para todas as crianças e jovens educação de muita qualidade e em condições de equidade e em condições de equidade, que todas as crianças e jovens possam aprender com altas expectativas para todos. É extremamente desafiante. A diversidade coloca alguns aparentes obstáculos, mas que na verdade são elementos que enriquecem o processo educacional. Nós temos que pensar, por um lado, em culturas locais, linguagens locais, valorizar o que é específico, mas garantir que todos desenvolvam competências no nível mais alto possível. E isso significa investir muito no elemento mais forte da educação, que é o professor. O ator mais relevante para garantir essa excelência e equidade é um professor bem preparado, motivado e com uma atuação que mereça apoio da política pública. Para isso tem que se melhorar a formação continuada desse professor, garantindo que ele se prepare para a prática em sala de aula e não apenas uma formação conceitual abstrata. Avaliar os resultados de aprendizagem, mas avaliar de forma que o professor receba um retorno sobre como estão as suas turmas e sobre o aprendizado de cada aluno. E desenvolver a colaboração entre mestres, dentro da equipe escolar de cada escola. Não é uma tarefa fácil, é uma política pública que demanda um trabalho intenso. Você citou a necessidade de avaliação, que é sempre um tema difícil de discutir em educação. E recentemente, alguns estados que tinham políticas muito interessantes, como Minas e Rio, pararam de avaliar. Por que você acha que eles fizeram isso e quais são as consequências dessa paralisação? A avaliação é muito importante porque ela traz elementos para uma prática ou para uma política educacional baseada em dados e não em achismos ou modismos. É muito importante que se saiba exatamente o que crianças e jovens não estão aprendendo para que a gente possa melhorar a nossa prática. A interrupção de avaliações por parte de alguns estados se deve a uma reação equivocada, a meu ver, a problemas fiscais. Sim, nós temos problemas fiscais. O Rio de Janeiro é um caso sério de problemas fiscais mais agudos. Mas não se deve economizar em educação naquilo que vai garantir a qualidade, que é a informação sobre no que nós não estamos ou ensinando direito ou aprendendo direito. Saber usar esses dados vai nos ajudar a superar inúmeros problemas de aprendizagem. Tem um fato interessante que é, quando a gente olha para a falta de avaliação, a gente também começa a ter um retrato errado do passado, né? Então, tem aquela impressão de que a educação no passado era melhor e que a educação de hoje é um desastre. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso, que você tem uma visão bem elaborada sobre essa questão. É, é importante a gente ter consciência de qual é a nossa jornada em educação ao longo dos anos. Em 1930, nós tínhamos apenas 21,5% das crianças na escola, quando a Argentina já tinha 62%, o Chile já tinha 73%. E quem estava empatado com a gente era a Coreia, que tinha 22% das crianças na escola. Aí a Coreia olhou para esse dado e, no final da década de 60, eles já tinham universalizado o acesso à educação primária. O Brasil, infelizmente, não olhou para o dado e optou por um modelo educacional excludente. É importante lembrar que a escola de qualidade que a minha, a escola pública de qualidade em que a minha geração estudou, era uma escola que atendia apenas 40% das crianças. Quem eram essas 40%, quem eram essas crianças que estavam na escola? Eram os filhos dos letrados, em sua grande maioria. Eram filhos das elites. Ora, educar elites é uma questão diferente do que educar a todos. Parte dos desafios que nós temos em educação está relacionada exatamente a essa questão de que as pessoas têm uma memória de uma escola que parecia melhor porque a educação era oferecida para os filhos da elite que já tinham, em casa, conversas mais elaboradas. Quer dizer, há uma forte correlação entre nível socioeconômico e desempenho e sucesso escolar. Inclusive, entre a escolaridade dos pais das crianças e o sucesso escolar das crianças. 68% do sucesso escolar de uma criança depende da escolaridade dos pais. Então, o retrato de que a escola pública ou mesmo a escola em geral era melhor no passado é um retrato falacioso, é um retrato insuficiente. Além disso, eu me lembro bem do que eu aprendia na escola e posso assegurar que a escola era extremamente centrada em memorização. Eu sabia de cor, ainda lembro até hoje, os afluentes da margem direita e esquerda do Rio Amazonas, mas não se ensinava a aprender a gostar de ler, a pensar, a refletir. Duas características importantes de uma educação de qualidade, que é pensamento crítico e pensamento sistêmico, não eram ensinadas na escola. Falando um pouco de futuro, tem um estudo recente, chamado Visão Brasil 2030, uma parceria do Centro de Liderança Pública e da McKinsey, e elenca alguns desafios muito grandes para o Brasil. Primeiro, faz um diagnóstico de onde a gente precisa avançar mais rápido e quais são as nossas deficiências. E um deles é a alfabetização, que eu sei que é uma área que você nutre um carinho especial, que a gente não consegue avançar em alfabetização tanto quanto a gente gostaria. Por que a gente ainda não... e como foi a tua experiência também no Rio sobre isso? Bom, nós temos sérios problemas de alfabetização. Eles começam porque quando você, de fato, educa todos, e um dos avanços importantes que nós tivemos no Brasil é garantir acesso. Então, nós estamos... nós cumprimos os objetivos do milênio. Nós temos, não só todas as crianças na escola, universalizamos o acesso ao ensino fundamental 1 e 2. Quando você vai trabalhar com isso, se a criança, o primeiro contato com a palavra escrita se faz na escola, no primeiro ano do ensino fundamental, ele não entende muito bem por que a escrita e a expressão escrita é importante, a função social da escrita. Então, esse é um problema. O Brasil acertou nesse sentido, ao tornar obrigatório o acesso à educação das crianças de 4 e 5, para prepará-los para esse mundo, que teoricamente deve começar até na creche, mas pelo menos esse é obrigatório, 4 e 5. E nós já estamos com 92% das crianças de 4 e 5 na pré-escola. Há outros problemas na alfabetização. Se ensina muito pouco a decodificar, porque há algumas competências que têm que ser desenvolvidas no processo de alfabetização. Uma criança que vem de uma família letrada, ela começa a montar hipóteses ao tentar ou escrever ou ler, que vem da sua própria imersão no ambiente letrado. Uma criança que não vive a mesma experiência, ela tem mais dificuldades com isso. Então, é importante que se volte a ensinar a decodificar, se volte a algumas práticas aparentemente antigas, mas que funcionavam melhor com crianças de meio vulneráveis. No Rio de Janeiro, eu vivi uma experiência entusiasmadora, por um lado, mas triste por outro. Porque quando a gente chegou na rede, os diretores de escola e muitos professores começaram a dizer que nós tínhamos muitos analfabetos e analfabetos funcionais na rede. E eu quis investigar se isso é verdade. E fizemos uma... Identificamos as crianças que tinham notas mais fracas de quarto a sexto ano e fizemos um teste com eles para saber se, de fato, havia analfabetismo e analfabetismo funcional. E foi triste confirmar que 28 mil crianças de quarto a sexto ano não tinham se alfabetizado ou tinham se alfabetizado de uma forma inadequada. 17 mil deles no sexto ano. E, frente a satirista e realidade, nós decidimos capacitar nossos professores em uma metodologia para realfabetizar crianças mais velhas. Tivemos um grande sucesso nisso, fizemos isso em parceria com o Instituto Ayrton Senna e conseguimos realfabetizar não só os 28 mil, mas, infelizmente, as escolas continuam produzindo no Brasil analfabetos funcionais, porque o trabalho de alfabetização é um trabalho artesanal. Você tem que... Cada criança se alfabetiza de uma maneira diferente. Não adianta escrever no quadro e pedir para crianças copiarem no caderno fazendo isso de forma massiva. Isso não funciona. A educação é um processo que demanda personalização, mas a alfabetização dentro da educação é o tópico que mais exige um professor que não aprendeu só teorias de educação, aprendeu a alfabetizar. O que alguns estados, como o Ceará, têm feito de certo em alfabetização? Que têm conseguido dar saltos e avanços importantes? É curioso, porque se fala muito do exemplo do Ceará e nem sempre se mergulha nas práticas que eles adotaram. Eles começaram a partir de Sobral, da cidade de Sobral, e é interessante porque é um estado com nível socioeconômico mais baixo e Sobral, particularmente, não é uma cidade rica. Eles começaram fazendo o básico, que é uma coisa que fugiu a nós brasileiros na educação e especialmente a educação pública. Eles adotaram um currículo bastante detalhado para a educação pública em Sobral. Passaram a avaliar a cada dois meses se as crianças estavam com provas unificadas, se as crianças estavam aprendendo. E essas provas geravam devolutivas para os professores, para que os professores pudessem aprimorar as suas práticas. Porque não é com a prova Brasil a cada dois anos que os professores vão ter elementos para melhorar as suas práticas. É importante que seja com uma certa frequência, tem que ser uma coisa sistemática. Geraram material estruturado, feito em conjunto com os professores lá de Sobral. E a partir disso foram anos de trabalho sério e sólido. Não deixaram nenhuma sala de aula sem professor, que é uma coisa infelizmente frequente nas escolas. Não deixaram nenhum professor que eventualmente se afasta por um dia porque teve um problema. Imediatamente a diretora da escola tem autonomia para chamar um substituto e todo mundo com formação continuada em serviço bem montada. Educação demanda professores bem formados, mas demanda também boa gestão, seja da política educacional, Então, criando condições, como eu disse, para que não faltem professores, não faltam professores qualificados, mas também um trabalho metódico, contínuo e sequencial. Um currículo em ordem material na mão do professor para apoiar a sua prática e um trabalho de professores brilhantes. Que chave falta a gente virar na formação de professores? É interessante a gente fazer uma comparação com a medicina, que é outra profissão bastante nobre. Um médico não é formado só aprendendo teoria. A aprendizagem de um médico é muito vivencial. Ele, desde o começo do seu curso, ele entra em hospitais, entra em centros de saúde. Há um trabalho colaborativo entre os médicos e esse trabalho colaborativo incorpora os estudantes das faculdades de medicina. Em educação, nós já tivemos isso com os cursos de magistério, os normalistas. Eles entravam em sala de aula já no começo do seu curso, ele era muito profissionalizante nesse sentido. E o professor, o futuro professor, ia assumindo pedaços de aulas com a presença do professor titular daquela aula. E progressivamente ele ia assumindo a turma. Hoje em dia, nós passamos para o nível superior, a formação de professores. Isso foi uma decisão correta, inclusive para ampliar o repertório do professor. Por outro lado, nós distanciamos o professor do chão da escola. Ele recebe uma formação excessivamente teórica. Foi bom aumentar a carga de teoria. Por outro lado, esquecemos que ele está se preparando para uma profissão. Então, enquanto o professor está muito longe do chão da escola, o médico está presente no hospital, em centros de saúde, desde o começo da sua prática, da sua formação. O professor acaba tendo acesso à escola no seu estágio obrigatório. Mas isso pode acontecer, inclusive, dentro da secretaria escolar, não necessariamente assumindo trechos de aula. E, além disso, ele não tem como a via, como normalista, um professor-mentor. A mentoria é uma prática muito usada em países com bons sistemas educacionais. E o futuro professor, inclusive o professor iniciante na carreira, ele tem, durante um período, um professor que vai assistir suas aulas, dar feedback, aconselhá-lo sobre como aprimorar o seu processo de ensino. Fiquei pensando, enquanto você falava, sobre a nossa dificuldade de... Enfim, a profissão de professor não é para amador, né? É uma frase que você gosta de citar muito. Mas o nosso ensino também, ele não forma muito os adolescentes, especialmente no ensino médio, para o mercado de trabalho, né? Parece que tem uma resistência em falar de trabalho, falar da preparação para o mercado de trabalho, até para o empreendedorismo nas escolas, assim. Como você acha que a gente também pode quebrar essa resistência? Bom, de fato, eu tenho falado muito que a profissão de professor não é para amador. O que significa? Que nós temos que investir, em primeiro lugar, muito mais na atratividade da carreira e, por outro lado, preparar esse indivíduo que optou por ser professor para a sua profissão, para a sua prática profissional. Existe uma visão que eu acho equivocada de que ou você forma para o mercado de trabalho ou você forma para a vida. Você tem que formar um ser humano integral. O que quer dizer? Um indivíduo autônomo, capaz de fazer suas próprias escolhas, capaz de se sustentar e não depender de caridade alheia ou de políticas públicas assistencialistas. E você tem que formar esse indivíduo para ser um bom cidadão. As duas coisas não são incompatíveis. Se formar para ser um profissional ou um empreendedor e formar para a vida. Porque a vida inclui essa dimensão do trabalho. A vida de um adulto é uma vida de alguém que participa de forma integral na sua comunidade e no planeta. O que quer dizer? Que ele vai ter uma profissão ou vai ser um empreendedor, vai ser um gerador de empregos ou vai ter um emprego. Ele vai ter que participar da sua comunidade, do seu país e das reflexões e discussões sobre o mundo. O desafio de formar para tudo isso é muito grande. Por isso que, repito, a profissão de professor não é para amadores. Ele tem que entender a integração das duas questões. O indivíduo autônomo, solidário e competente. É isso que nós formamos em educação. Recentemente, a gente teve aprovação de duas políticas públicas bem importantes nessa direção. A base nacional comum, no final de 2017, a gente está discutindo agora a base nacional para o ensino médio. Você acha que essas duas políticas públicas estão endereçando esses desafios? Inclusive, formar cidadãos mais integrais? Olha, uma das coisas que eu gostei na base, a parte de educação infantil e ensino fundamental, que já foi aprovada, é que ela olha para o futuro e não para o curto prazo. Nós estamos, finalmente, passamos a ter o que eu poderia chamar de pré-currículo, que vai ser traduzido em currículos pelos estados e municípios. Acho isso muito positivo. E o fato que ela pensa em competências para o século XXI. Ela não olhou para o currículo típico de português, matemática, história, geografia. Ela olhou primeiro para a questão de quais são as competências que todo brasileiro precisa ter desenvolvida. Eu acho muito positivo. A base de ensino médio agora está sendo, foi remetida para o Conselho Nacional de Educação, está sendo discutida. Acho que ela merece aprimoramentos importantes. A versão inicial que foi enviada, ela não mostra com clareza a progressão entre as aprendizagens dentro de cada área de conhecimento, mas eu sou otimista. Eu acho que o Conselho Nacional de Educação vai aprimorar essa proposta inicial enviada. E ela olha para uma maior integração entre as disciplinas. O Edgar Morin, um grande pensador da educação, escreveu uma vez um livro sobre como melhorar a educação, o ensino médio francês. E ele, o livro, não por acaso, se chama A Religação dos Saberes. Os saberes estão muito fragmentados no ensino médio francês, segundo ele. Imagine se ele soubesse que nós temos quatro horas de aula em média e treze disciplinas obrigatórias no nosso ensino médio. A França não tem só quatro horas de aula e não tem mais de oito disciplinas. Nós fragmentamos excessivamente os saberes, temos que religar, porque o mundo real não apresenta departamentos ou fragmentações em áreas. O mundo real é integrado. E falando em integração, se você pudesse aconselhar alguém que quer começar a carreira em gestão pública, gestão pública em educação, que políticas você diria para esse jovem gestor priorizar? Olha, se eu estivesse aconselhando qualquer jovem que se interessa por política pública em geral, eu diria não pensa só no curto prazo. Nós temos que saber calcular, e isso é uma competência importante, os custos, onde melhor utilizar recursos escassos, e isso é uma competência importante. Mas ter uma visão, olhar para o futuro e ter uma visão de país a se construir é extremamente importante. E isso passa por duas áreas importantes. Uma é, certamente, a educação, quando você define quais são os conhecimentos que devem ser adquiridos pelas futuras gerações para que não se perca a experiência do passado, por um lado, e as competências que eles têm que desenvolver para poder colocar rupturas com práticas equivocadas do passado. O desafio da educação é exatamente esse. Você forma um jovem com conhecimentos acumulados pelas experiências do passado, mas um jovem que, ao mesmo tempo, seja capaz de se rebelar contra práticas equivocadas ou quebre paradigmas e consiga construir novas visões para o futuro. Então, uma área é a política educacional, com certeza. E a outra é a política de ciência e tecnologia e inovação associado a isso. A ciência, o conhecimento da ciência e a busca de novos paradigmas científicos é o que vai construir um novo país. E a tecnologia, no momento em que você acopla o que a ciência descobriu, há práticas transformadoras no processo produtivo que esse país vive, na relação da prática que acontece em agricultura, no mundo industrial, no mundo dos serviços com o conhecimento. São duas áreas extremamente instigantes e é o que está na base da construção de um país. Se a gente juntar essas duas com um olhar de que é para todos, portanto, com um olhar atento à política social, mas não uma política social assistencialista, mas uma política social emancipadora, nós vamos construir um país bem melhor e mais justo. Claudio, acho que a melhor forma de encerrar essa entrevista é com essa sua declaração de esperança. Queria agradecer muito pelo seu tempo e espero que quem acompanhou essa conversa até agora tenha aprendido tanto quanto eu aprendi aqui falando com você. Obrigado. Eu é que agradeço e foi uma oportunidade única de a gente olhar para o futuro. Obrigado. Valeu. Obrigado. 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 Obrigado.